Música Enquanto isso, vocês podem estar copiando o contato dela. Eu queria chamar uma pessoa aqui na frente, enquanto o Cacá está fazendo as mudanças ali. Uma pessoa que está nos bastidores e está nos ajudando bastante. Fabinho, por favor, vem cá. Eu preciso apresentar você para vocês. Você para o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Havia outras prioridades. Agora, essas histórias, esses vídeos, como esse que a gente acabou de ver, aguçam ainda mais a curiosidade e a imaginação da gente, né, Elô? Pois é, vem aquela pergunta que a gente sempre ouve. Será que a gente está sozinho nesse universo tão grande aí? Vamos ver, hein? Tomara que a gente beija na nossa vida ainda. É, a Globo, vai ser sempre a Globo, gente. Não tem como mudar isso. Tem como verificar se outros vídeos também estão funcionando? Bom, tudo bem. O tempo que se esgotou, eu vou deixar então para o Dr. Júlio agora e para o Alexandre divulgar as novas informações. Muito obrigado pela visita de vocês. Fala no microfone. Fala no microfone. Som. Posso sim, tá? Fala no microfone.